Olá todo mundo, eu sou a Isa e hoje eu vou jogar os jogos que eu mais jogava quando eu era criança. Tô querendo fazer esse vídeo faz muito tempo e houve uns boatos que o Flash Player é a extensão do Google Chrome que a gente baixa pra rodar esses jogos e a parar de funcionar. Isso foi um pouco desesperador, porque isso significa que assim, Neopets vai acabar, os jogos inteiros vai acabar, então, né? Mas espero que seja fake news, eu espero que eles reconsiderem. A gente tem muito jogo pra falar aqui, então eu vou tentar passar bem rápido sobre eles, eu vou falar sobre eles jogando. O primeiro jogo que a gente vai jogar vai ser esse da Polly. Eu não sei se vocês conhecem esse jogo, da Polly tem... Quer jogar? Quero. A Polly tem muitos e muitos jogos na verdade, mas eu decidi escolher esse, porque é o que eu me lembro mais, então a gente tem que levar todo mundo pra festa. Pra minha festa, eu acho? Acho que é. E a gente tem 5 minutos pra buscar 4 pessoas. Então, primeiro, ó, a gente tá dirigindo. A flechinha me diz onde que tá a casa da pessoa mais próxima. Vocês verem, eu sei dirigir muito bem. Olá! Aí eu encontrei o Todd e agora a gente vai pra festa, tá bom. Leve Todd ao shopping. Pensando muito bem agora, parece um pouco o GTA 1, né? Mas da Polly, você tem que levar as pessoas aonde elas pedem. Basicamente, você... Eu não sei, na verdade, não faz muito sentido, né? Com o meu carro, levar as pessoas pros lugares delas. Mas, enfim, vamos lá. Gente, pra vocês terem uma ideia, eu poderia fazer um jogo desse agora. Vamos fazer essa comparação com todos os jogos. Se você nunca esteve aqui no meu canal, seja bem-vindo. Eu faço jogos digitais, meu nome é Isabela. Eu tenho capacidade de fazer um jogo desse. Não tão bonito, óbvio, mas com as mesmas mecânicas. Ai, Jesus. Tem que levar todo mundo pro shopping. É basicamente isso. Quem lembra? O segundo jogo vai ser o Bomb Beach 2. Quem lembra dos jogos? Não, pra começar. Gente, eu jogava jogos demais, demais, demais. O 2 era o que eu mais jogava. Eu vou escolher disco. E óbvio que eu vou ser a menininha, né? A bombinha. Esse jogo é igual o Bomberman, né? No caso, aquele jogo antigo. Vocês já perceberam? A gente já conseguiu relacionar com GTA 1 e com Bomberman. Ai, eu esqueci como é que funcionava isso. Eu já matei um? Puts, gente. Assim, eu já dei uma olhada antes, por isso que eu não tô... Ué, eu só tenho uma bomba? Gente, eu preciso de outra bomba urgente. Não! Não, eu não quero isso. O sapo é ruim. O que eu tô fazendo? Próximo jogo. O próximo jogo é... Esse jogo eu jogava. Eu não entendo nada o que significa. Eu só clicava aqui. Ah, é com o mouse? Você tem que flertar. Ai, segura! Gente... Mas como é que faz pra ser melhor? Eu tenho que ir pegando os meninos. Eu... Quando eu era pequena eu não entendia muito isso, não. Eu só jogava, né? Ficava meio que explorando o mapa. Por que eu tô perdendo as outras meninas? Gente, só joga os japoneses pra serem estranhos, assim. O próximo... Todo mundo já jogou isso algum dia na vida. Que é o... O Love Tester Deluxe. Todo mundo já fez isso alguma vez na vida. E eu vou fazer aqui, ao vivo, pra ver se eu estou com a pessoa certa. Gente, elas são muito lindas. Vamos colocar aqui em português PR. Teste de nomes. Teste do oróscopo chinês. Teste do oróscopo zodiacal. Esse aqui eu já sei que não vai rolar. Tá? Então a gente vai no teste de nome mesmo. Vocês não vão ver, me desculpe. Ai, será... Será, gente... Será que vai dar boa? Será que eu posso seguir em frente no meu relacionamento? Sinto cheiro de amor. Vocês são almas gêmeas. Ai, eu deixo mandar isso. Eu não sei porquê, como que eu achei esse jogo. Não é possível. É um jogo de bicicleta. Meu Deus, eu nem lembro. Como é que eu pulo? Ai, achei. Tá, eu não sei qual que é o objetivo, mas eu ficava muitas horas... Morri. Mentira, eu tenho energia. Mas eu ficava muitas horas jogando esse jogo. Esse é outro jogo que eu era completamente viciada. Acho que eu gostava de ver os bonequinhos seguindo uma linha, assim. Vocês não estão entendendo. Eu era viciada, eu ficava jogando isso até fechar. Olha isso! Gente, é surreal eu ver, porque eu jogava tudo. Eu jogava... Sério, eu ficava jogando o dia inteiro até fechar. É o mesmo esquema daquele da bicicleta. Só que você tem dois carrinhos, né? E você tem que seguir a montanha russa. Então você tem que, assim, controlar o jeito que você tá segurando ou não. Porque eles têm que ficar felizes. Eles têm que achar legal a montanha russa. E eles não podem morrer, né? Eles não podem sair voando no meio da montanha russa. Então se eu ficar apertando, acelerar o percurso inteiro, não é uma boa ideia. Porque eles voam dessa forma. Agora eu tenho mais um. E vai aumentando os carrinhos. E vai ficando mais difícil de eu conseguir. Eu sabia de cor todas as pistas. Abriu a segunda. Eu vou jogar aqui a segunda só pra mostrar pra vocês. Tá enchendo o nosso povo aqui. Tem muita gente aqui. A gente vai ganhando prêmios. Tá legal, gente! Dá uma sensação física. É legal. Agora a gente tem, assim, uma série de jogos da Su. Como assim, né? Su? Quem é você? Eu não sei também, tá? Eu acho que é uma empresa. Enfim, esse aqui é um joguinho. Tem vários desses aqui, só da Su. Que eram joguinhos que eu não entendia. Quando eu era pequena. Eu só jogava porque eu achava bonitinho. Aí está a razão de eu não entender o jogo, né? É tudo em japonês. Ou chinês. Ou numa língua muito estranha. Ninguém tem. Mas agora eu entendo. Ó, ele está pedindo vários desse. Ih, gente, eu errei. Ih, gente. Não, não, não. Vai embora. Ó, eu não posso errar. Putz, agora eu esqueci. Tá, ele quer um gatinho rosa. Então eu tenho que pôr aqui. E eu tenho que esperar o gatinho. Não deu certo. Eu tenho que primeiro colocar isso daqui. Fazer ficar rosa. Aí eu tenho que esperar ele descer. Esperar ele descer. Aí eu tenho que acertar o tempo do gatinho prensar o meu chocolate. E eu errei. É muito difícil. Tá bom. Vamos fazer esse daqui, ó. Esse daqui é mais fácil. Ah, é um verde. Foi. Aí eu tenho que fazer os pedidos que estão aqui. E eu tenho um tempo. Só que eu acho isso muito difícil. Eu tenho que... Você tem que agir sob pressão. Se você precisa aprender a agir sob pressão, joga esse joguinho aqui. Porque, gente... E o último jogo que eu vou mostrar pra vocês são muitos. Se vocês quiserem, eu faço uma segunda parte. É um jogo que eu já achei no celular também. Mas você tem que pagar ele pra ter uma versão completa. E eu tô me sentindo um pouco mal de jogar ele aqui nos jogos. Porque eu acho que talvez ele realmente seja pago. Os jogos que tá fazendo isso que tá fazendo. Faz isso que tá fazendo desde que era pequeno. Então, eu não sei qual seria o nome desse estilo de jogo. Se seria clicker. Ó. Eu tenho um hotel. E eu preciso atender as pessoas do meu hotel. Só que só tem eu, por enquanto. Eu sei que eu vou ter que pegar a chave e entregar pro meu carinha aqui. Entreguei. Beleza. Agora, ele tá aqui. O que que ele vai querer? Tem mais um carinha igual. O irmão gêmeo dele. Ele quer um café. Então, tem que vir aqui e entregar ele aqui. E eu adoro deixar coisa pronta. É tipo The Sims. Nossa, meu Deus. Que burro. É óbvio, né? É The Sims. Enfim. É tipo The Sims. Você tem que ir fazendo as coisas que as pessoas querem. E depois de um tempo, fica muita coisa. Tem a faxineira. Tem o cara da manutenção. Tem o telefone. Tem isso. Tem aquilo. Então, fica bem complicado, né? De você fazer tudo ao mesmo tempo. Mas eu adoro isso. Adoro ter que fazer tudo ao mesmo tempo. Ó, a faxineira chegou. Gente, é tão legal. Eu queria... Será que eu vou... Acho que eu vou fazer um jogo, assim, pra mim. Só porque eu gosto muito dele. Desse tipo de jogo. De ter que atender as necessidades de todo mundo. E deixar tudo pronto. E foi esse vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like. Me fala qual jogo você reconheceu daqui. Qual jogo você também jogava. Se vocês acham que deve ter uma segunda parte. E é isso. Assista meus outros vídeos. E tchau. Tchau.